Guarda-nos, 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 para a exce, pode partir, pode partir comigo! O alto da cidade, minha proposta, Jardim Tamauso, Jardim Lombardi, 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 Jardim L Cavalhos, 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 Cavalhos para a gente! Tudim! Aí, braça! Aí, perante! Segura! Cavalhos para a gente! E o amor de ovo também, parceiro aqui no céu! Ei, braça! Cavalhos, 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 Cavalhos! Cavalhos, Cavalhos, Cavalhos! É a teletradicional em sensação do país, Cavalhos, Cavalhos, Cavalhos! Capitão Rodrigo!